As tentadoras é a Black Friday, mas teve gente que não ficou tão animada com os descontos não. Meu querido Wagner de Oliveira, mostra agora pra gente, vamos ver. Trânsito complicado, lojas lotadas, descontos atrativos, clientes carregados de produtos e vendedores em busca de compradores. Vale tudo pra conquistar o freguês. A Black Friday de até 60%! Segundo a Fê Comércio, os artigos mais procurados são os eletrônicos, seguido pelos eletrodomésticos, roupas, calçados e acessórios. Muita gente em busca dos preços baixos. E pra quem depende das vendas, é uma ótima oportunidade de fechar negócios. Aproveitar o momento, pode antecipar suas compras de Natal, ou também aproveitar aquele momento pra trocar aquele item que tá precisando na sua casa. Saiu um preço bem excessivo, gostei, tava um preço bom. Realmente, esse armário, eu tenho pesquisado ele há alguns meses, ele tá na promoção mesmo. Esperou quanto tempo pra fazer essa compra? Desde o ano passado, nós fizemos a compra, agora voltamos pra comprar mais. Nas ruas, no rádio, na televisão, nos jornais, hoje só se fala em Black Friday. Mas muita gente não sabe de onde surgiu essa ideia, vocês sabem? Não! Pois é, foi nos Estados Unidos e trazido para o Brasil em 2010. Hoje, já é considerada uma das principais datas do comércio. Mas na hora de fazer compras, é preciso ficar atento pra não ser enganado. O PROCON está de olho em quem comete irregularidades. Fazendo um trabalho conjunto com os demais PROCONs do Brasil, trabalhamos de forma conjunta. O coordenador estadual do PROCON em Minas Gerais é o Ministério Público e nós trabalhamos sempre de forma conjunta. É importante ficar atento aos golpistas que agem pela internet. Esses golpes, normalmente, eles se consolidam por meio de links que são enviados pra nós. Ou por telefone ou por e-mail. Então, é importante que ao receber esses links, que a pessoa não clique em cima deles. Que se ela tiver interesse de fazer uma compra nesses sites, que ela digite o endereço eletrônico na página da internet. Tá aí, eu também acho, tava conversando com a minha querida Estelinha, que ela tava falando justamente isso. Não tá lá essas coisas não, tá? Algumas opções, alguns produtos estão sim com valores muito bons. Mas aqueles, objetos de consumo da gente mesmo, aquela televisão bacana, aquele fogão bacana, aquela gente não tá lá. E olha, que eu já venho acompanhando de muito tempo isso. O nego deu um totozinho pra voltar a 30 centavos pra aquilo que era antes. A fritadeira elétrica, por exemplo, há umas duas semanas atrás, tava R$189,00. Né? R$189,00. Aí anunciou, ontem tava vendo a televisão, não perca preço de Black Friday a R$199,00. Ou seja, tava R$10,00 mais caro do que uma promoção que tava duas semanas atrás. Entendeu? Então, isso é migué. Inventaram esse trem aí, lá nos Estados Unidos já funciona. Mas aqui no Brasil, o nego tá dando tomo em cobra, meu velho. Passando rasteira no saci.